É, pessoal, como vocês devem imaginar aí, eu tô realmente apaixonado pela Pomli, né? Hoje é um dia especial, né? Dia 12 de junho, e eu quero pedir a Pomli em namoro. Até comprei uma aliança bem bonitinha pra ela. Só que eu tô todo tímido, eu fui tentar conversar com ela pra chamar pra sair, e eu travei na hora. Eu acho que eu vou ter que pedir ajuda do pessoal do circo aqui, que eles conhecem a Pomli um pouco mais, pra tentar convencer ela a sair comigo ainda mais. Sei lá, eu fui conversar com ela, fiquei todo tímido e travei na hora. É, ô, 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 Pomli. Gamigo, o que você tá fazendo aqui? É, você sabe que hoje é um dia muito especial, né? Ah, que dia especial? O Caim vai fazer uma aventura hoje? Não acredito que o terceiro episódio foi tão rápido assim. Não, 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 não é isso aqui. É, sabe, é, desde que eu, é, eu te conheci, né? Aí eu, 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 é, borboleta. Por que que você tá falando aqui? Ah, é, nada não, nada não, é, tô me chamando lá. Você tá ligando? Mas ninguém chamou ele, o que tá acontecendo? Gamigo, eu sabia que eu ia te encontrar por aqui, eu tô precisando da tua ajuda. O que que foi, hein? Não fica triste aí com a morte do teu amigo, sabe? Pensando os momentos bons com ele só. Ah, tudo bem. Aqui no circo é assim mesmo, as pessoas morrem, vêm novas e morrem. É, ainda mais quando é NPC. É, NPC. Falando em momentos bons, eu tô afim de criar momentos maravilhosos com a Pomli, como namorado dela. Aí pra isso eu preciso da tua ajuda, porque eu fui tentar conversar com ela e eu travei todo. Eu sou muito tímido. O que que eu tenho que fazer pra conquistar ela? Você tá querendo sair com a Pomli? É, eu tô rindo. Eu não sei, eu nunca saí com ninguém antes, mas eu posso tentar dar uns conselhos. Ah, eu agradeceria muito, porque eu sei que você assiste bastante coisa aí de dorama e não sei o que, então você deve manjar. Você não pode me acusar desse jeito que eu fico um pouco tímida, mas sim, eu conheço muito bem. Então, o que que eu posso fazer, hein? Você pode botar aquelas musiquinhas de dorama tocando de fundo enquanto ela cai lentamente nos seus braços e você encara o olho dela por uns dois minutinhos pra ela se apaixonar por você. Dois minutos? Nisso você tem que ser atropelado pra correr aquele romance. Ela pode quase perder o amor da sua vida e aí nesse momento que ela acaba se apaixonando, não esquece que você tem que cair em câmera lenta, senão não vai ter tanto impacto. Meu Deus, isso aí não vai dar pra fazer isso aí tudo não, não tem nem ninguém pra me atropelar, o olho a dois minutos é muito tempo. Esse é só o começo e depois disso vocês vão enrolar por mais uns 30 episódios até você segurar a mão dela. A mão só? É. Nossa senhora. É muito romântico. Não tem um jeito mais fácil, não? Não é sempre assim? Não sei, um jeito que eu posso, assim, papum, resolver? Olha, depende, talvez se o seu melhor amigo tiver a fim dela, seja mais fácil, porque aí ela pode começar a gostar dele e você começar a ter atitude e ela vai perceber que gosta de você. Só que aí ela já vai estar namorando ele e vai ter que estar super arrependida porque você gostava dela e ela gostava de você. Mas só que ela não sabia disso. Eu tô achando bem complexa a história do Dorama. Já tenta ser fofo com ela, então. Ai, ó, pronto, era disso que eu precisava. Valeu, gengo, você é mió, hein? Aí depois você pode sofrer um acidente de carro, ou de moto também não tem problema, ou talvez uma tentativa de assassinato a gente resolve as coisas bem prático. Gamingu? Ai, até agora o Jackson não me veio, eu tô com sorte, hein? Oi, Gamingu! Ah, eu tava procurando você, pobre. O que foi? Você tava meio esquisito mais cedo, tá tudo bem? Não, não, é, detalhe, é, sabe que você é toda bonitinha, assim, meu cabelinho bem cuti-cuti, bem kawaii, é, teus olhinhos, é kawaii de sul. Ah, eu não sei se eu gosto muito dessa aparência, sabe, é meio esquisito em comparação com o que eu tô com a mão do normal. Não, claro que não, você é toda formosinha, é... Formosinha? É, dá vontade de botar você, assim, num quadro e moldurar. Me botar num quadro e moldurar? Você quer me deixar presa pra sempre algum canto? Não, 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 não. Você tá todo mundo de carinho? Não, 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 é, eu tô tentando ser meio fofo aqui, sabe, eu... Fofo? É, que eu posso falar um poema aqui também, não sei, eu sou meio ruim com essas coisas. O que você tá fazendo? Isso não é piada, não, pô, menino, é... Ah, isso aqui não vai dar certo. É, eu já volto aí, pô, menino. Ah, ok. Nossa, quem botou aquele quadro da Agatha ali? Vou levar pro meu quarto. Não tá dando certo isso aqui, eu preciso da ajuda de mais alguém. Ó o Jax ali. Ô, Jax, é cá, é... Vou te falar uma coisa com você. Fala, balinha de fim de 1999. Mano, o que eu tô querendo falar com o Jax? Nada a ver, o cara é meio rival, mano. O quê? Fala aí, vai, fala. Nada não, nada não, eu só queria ver se tu continuava magrelo, feio, roxo aí, ou seu baforento. Porque eu continuo sendo atraente e sedutor. Ah, ó, aqui, ó. Se tem um cara que sabe das coisas, é esse meu grande amigo Kinga, que já foi casado. Ah, Gamigou, o que você tá fazendo aqui? Ô, Kinga, você já foi casado, né? Eu sei que você tem as saliências aí, eu tô precisando conquistar a Pômini, entendeu? É, porque eu gosto dela e eu quero namorar ela, e um dia casar igual você foi com a rainha. Ah, rainha, que saudades da minha rainha. Mas vai, a Pômini, você tem certeza que a Pômini, ela é meio estranha? Ela é toda... Ela só quer procurar a saída, será que ela quer procurar o amor? Você vai saber se o amor não é a saída, a saída é o amor. Ah, vou ensinar pra você o segredo, então. Como eu conquistei a rainha, eu simplesmente conversava com ela sobre insetos, porque ela gostava de insetos, e pudim, que eu amo pudim. Ah, pudim é uma boa, porque eu sou doce. Vai que cola. A inseto, eu já não sei, não manjo muito, mas eu posso tentar. Vou lá tentar, então. Valeu, viu, Kinga? Você é um cara maneiro. Ah, não tem por onde. Vai pela sombra. Oi. Pô, Pômini, o que você tá fazendo aí no espelho? Tá admirando tua beleza aí, é? Não, eu só tava apenas reparando em como a minha vida é insignificante e infeliz. Como insignificante, você pode tornar ela melhor, talvez, se você arranjar uma pessoa especial, quem sabe, pra te dar um significado na vida. Uma pessoa especial? Você tá falando de alguém com problema na cabeça, tipo o Jax? Não, pra que eu vou falar pra tu arranjar o Jax, pelo amor de Deus. Ah, é porque eu já tenho alguém estranho na minha vida. Também tem a bolha, que é literalmente uma bolha. O Caim, que é uma dentadura esquisita, ele é muito estranho. E um jacarezinho. Ah, é que você é espoca do nada, né? Mas sim, você também tá na minha vida. Hum, tristeza isso aí. Deixa eu perguntar, você gosta de pudim? Pudim? Eu gosto, sim, de pudim, mas também não sou muito fã de doces. É que você sabe que eu sou doce, né? Eu posso fornecer pudim. Você consegue fazer isso? Mas tipo, pudim é o que pra você? Você vai usar o banheiro e vai sair um pudim? Não, não, claro que não. Eu vou na cozinha, tá doida? Ah, é que aqui no circo não dá pra preparar muita comida, sabe? E ele não caiu o que está no dedo. É, e inseto, você gosta? Ai, que nojo você... Aranha... Ah, não. O dia que você vem colocando insetos no meu quarto, teve uma vez que ele botou uma barata lá e eu morri de medo. Eu também odeio inseto. Ah, que reto. Por que você está falando disso logo depois de comida? Eu fiquei até deprimida. É, é, é... Me falaram, é, é... Desculpa. Desculpa? Você está meio exquisito hoje. Tá bom. Droga, nada dá certo. Eu não consigo conversar nada com ela. Preciso de alguém que realmente entenda das coisas. Ah, por que o Gamigo está agindo desse jeito? Eu jurava que ele ia me pedir em namoro ou algo assim hoje, já que é dia dos namorados e tal. Mas ele só está esquisito. Parece até que ele não gosta mais de mim, eu sei lá. Será que eu deveria pedir ele em namoro? Não sei. Ah, o máximo que eu vou receber é um não, né? Gamigo! Agatha! Me ajuda aqui, Agatha, pelo amor de Deus. Ah, oi, Gamigo. Só você para me salvar. Você é a única pessoa com consciência nesse circo aqui que entende das coisas. Eu sou a pessoa com consciência. O que você quer falar comigo? Estava atrapalhando. Não, é. Você sabe, né, que eu conheci a Pomo nesses dias, me apaixonei, continuo apaixonado, incrível que pareça. E eu quero pedir ela em namoro porque eu já dei os namorados. O que eu faço? Me ajuda. Todo mundo está dando ideia só errada aí para mim. Ah, eu acho que você vai até ficar meio triste com a dica, mas não era só levar ela num lugar bonito, fazer um gesto grande especial e ser você mesmo? Olha aí, ó. Simples e funcional. Melhor pessoa desse circo aqui para dar as ideias. Valeu, Agatha. Te devuma. Se der certo, eu te devuma, senão já era. Ah, beleza, beleza. Vou anotar. Me fale depois, então. Vai lá. Boa sorte. Valeu. Tchau, tchau. Eu vou ligar para a Pomo, então. Eu vou marcar o encontro. Está tocando. Alô? Alô, Pomo, está me ouvindo? Gamigo, como você conseguiu meu número? Ué, tu que me passou no zap. Ah, eu tinha esquecido. Mas, oi, eu estava querendo falar com você. É, eu também, é... Então, que tal você me encontrar lá na Colina dos Montes, hoje à noite, lá pelas 5 horas. Tudo bem, mas... Onde que fica isso? Ah, eu vou mandar a localização aí no teu zap zap. Ah. Já pingou aqui, tá? Obrigado. Ah, te vejo lá, então. Tá bom, tchau. É, beijo. Ah, ela desligou já. Droga. Ah, meu Deus, será que ela vai vir? Eu tô todo nervoso, ansioso. Foi aqui que eu marquei com ela, ela não aparece já faz 10 segundos que eu tô aqui esperando. Cadê ela? Será que é aqui? Ela tá atrasada há 15 segundos. Ela não vai vir. Ah, oi, Gamigo. Eu vou ficar solteiro pra sempre. Pomo, menino. Vem cá. Eu tô indo. Como é que você tá? Nossa, esse local é bem bonito. Bonito, né? É, eu achei que você ia adorar. Olha só, campo florido. É, bonitinho. O horizonte, as nuvens. Mas por que você me chamou aqui? Poderia falar comigo no circo mesmo? É, é porque eu precisava de um lugar especial e bonito pra esse momento lindo que eu quero ter contigo, sabe? Ah, tô entendendo. E eu por acaso morri pra ter tanta flor? Não, claro que não. É, eu plantei tudo isso aqui pra gente. Nossa, você plantou quando isso aqui? Você nasceu, tipo, tem três dias. É, esses dias aí eu tava com o tempo livre, daí eu vim. É, sabe, Pomo, desde que eu te conheci, eu sabia que você era a única da minha vida. E aí eu queria, então, aproveitar esse momento, que hoje é dia dos namorados, e eu queria saber se você toparia ser a minha namorada, sabe? É sério isso? É. Que fofo, é claro que eu... Que isso? Não sei se você sabe, mas o amor entre NPCs é proibido. Proibido? Como assim? Olha só, ô, Gamigu. Acabou pra você. Toma, Lê. Ah, não. O que que você fez? Por quê? Espero que você tenha aprendido a lição, hein, Pomo, Lê. Agora eu vou embora. Sempre vou embora. Eu odeio essa vida. Tchau, 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 tchau. Amém.